Olá, eu queria agradecer a seleção oficial do Filme Pureza no Brushway International Film Festival. Para nós, toda a nossa equipe, elenco, é uma enorme satisfação e honra participar desse festival e que vai permitir que o nosso filme, Pureza, um filme brasileiro, possa ser apreciado pelo público alemão. Eu venho do documentário já de muitas décadas, há 35 anos eu sou documentarista, e o Filme Pureza, por ser um filme que é inspirado em fatos reais, inspirado na vida dessa mulher incrível, uma grande guerreira, uma mulher simples, mas com muita dignidade, eu trouxe vários elementos documentais para o filme. Primeiro que a gente filmou nos lugares da escravidão rural no Brasil. A escravidão, lamentavelmente, é secular no Brasil. Mesmo após a abolição, a escravidão permaneceu em outras formas, em suas formas contemporâneas. E ao filmarmos ali no sul do Pará, o estado do Pará, que fica no norte do Brasil, a gente esteve em regiões e fazendas onde ocorrem, muitas vezes, já ocorreram e ocorrem, o trabalho escravo. Então, a imantação do lugar é muito importante para o elenco. Os ensaios se deram nessas locações e, de fato, você vê que o elenco, os atores e atrizes, eles ficam muito mais impregnados pela energia do lugar. Um outro fato curioso é que o núcleo de trabalhadores rurais do filme, a maioria deles são trabalhadores rurais reais e a maioria deles foi escravizada. Então, eles têm uma vivência da escravidão contemporânea muito cruel, muito forte, muito verdadeira. E isso foi essencial para contaminar o elenco profissional com essa verdade do sofrimento, da perda da dignidade que a escravidão provoca. Também foi muito importante para o filme o encontro da atriz Gira Paz, que é uma grande atriz, com a dona Pureza, que mora também no norte do Brasil, no estado do Maranhão. Esse contato de Gira com Pureza foi muito potente e eu percebo que a Gira se transformou ali naquele encontro. Nós fomos até lá uma longa viagem e eu vejo que ela saiu desse encontro já transformada. Primeiro que a dona Pureza é uma personagem muito carismática e a Gira é uma pessoa muito sensitiva. A Gira Paz também é uma atriz que, embora mora e viva no Rio, trabalha no Rio de Janeiro, mas ela é do norte do Brasil também, ela é do Pará. Então, tudo isso contribuiu para trazer uma verdade que, para mim, era muito importante, porque, para a maioria dos brasileiros, a escravidão acabou em 1888, na abolição. E, de fato, ela não acabou. E a maioria dos brasileiros não tem conhecimento disso. Então, a minha ideia era levar os brasileiros para dentro da cena, como se eles estivessem sendo testemunhas oculares dessa barbárie. E eu acredito que isso fortaleceu muito o nosso filme. A pesquisa, o processo de criação e construção do filme Pureza foi um longo processo, um intenso processo. Ao todo, foram 12 anos de trabalho. Logicamente que eu não fiz só isso na minha vida, eu fiz outros filmes no período, mas eu trabalhei com muita determinação, sem abandonar o projeto em nenhum momento, ao longo de 12 anos. E a pesquisa permitiu que eu conhecesse os lugares, eu fiz pesquisas nas locações, entrevistei vários trabalhadores e trabalhadoras que haviam sido escravizados, e entrevistei vários abolicionistas. O Brasil possui grandes abolicionistas contemporâneos. Essa pesquisa foi tão intensa que, em algum momento, eu achei que merecia virar um documentário também. Não propriamente um documentário da Dona Pureza, mas um documentário sobre a escravidão no Brasil, que é secular. Tem cinco séculos de escravidão no Brasil. É uma triste tradição. A mentalidade hegemônica brasileira é muito oligárquica e escravagista também. Isso até os dias de hoje. E aí eu desenvolvi o projeto do filme Servidão, um longa-metragem documental que está sendo lançado juntamente com o filme Pureza. Esse documentário foi essencial, porque eu acabei fazendo o roteiro também, assino com o Marcos Ligocchi Jr., mas eu que fiz o argumento. E essas viagens e filmagens que eu tive lá na Amazônia, entrevistando vários abolicionistas e trabalhadores rurais que foram escravizados, isso também deu muito subsídio para o roteiro do Pureza. De modo que, por exemplo, o rádio surgiu nessas filmagens do Servidão. Eu não tinha o elemento do rádio como um elemento dramático no filme Pureza, no roteiro. Então, coisas desse tipo. Então, hoje eu entendo que... O que contribuiu muito também para essa pesquisa foi que os abolicionistas brasileiros entenderam que eles precisavam desses filmes, tanto do Pureza quanto do Servidão, para fazer o seu trabalho de denúncia e defesa das liberdades. E a gente tem um apoio de mais de 20 organizações nacionais e internacionais que pegaram os filmes para si, estão trabalhando os filmes, mostrando os filmes para populações vulneráveis no Brasil profundo. e foi feita uma grande aliança, então, entre todos nós. Isso foi muito importante para a elaboração do projeto, dos projetos, e também está sendo muito importante para o lançamento das obras. Eu tive grandes desafios, lógico, para fazer esse filme, e um dos grandes desafios, os maiores, era quem será que vai encarnar a minha pureza. E eu não tinha ainda uma pessoa na minha mente, e eu não queria propriamente uma pessoa famosa, isso não era uma condição, eu queria uma atriz engajada, uma atriz sensível às questões humanistas. Isso, para mim, seria o mais importante. Uma atriz talentosa e sensível, humanista. Outra questão de eu não ter necessidade de ter uma atriz famosa é que eu tinha a pretensão de que esse filme atravessasse a fronteira brasileira, porque o tema da escravidão contemporânea, infelizmente, ele é um tema global. Então, fora do Brasil, as atrizes, a maioria das atrizes brasileiras é desconhecida fora do Brasil. Então, para mim, não era uma questão, essa questão, a fama, o conhecimento do grande público, isso, para mim, não era uma questão. E um belo dia surgiu na minha tela mental a imagem da Dira Paz. Eu já tinha trabalhado com ela como narradora de um documentário, meu. E veio com muita força. Falei, puxa, é a Dira, é a Dira. E a Dira é do norte, ela é do Pará, a pureza é do estado do Maranhão, que é um estado vizinho. E é uma grande atriz. E eu sabia que ela tinha uma questão humanista muito forte. Mas eu não tinha conhecimento que a Dira era uma ativista e, principalmente, uma ativista abolicionista. Ela era, na época, e é hoje também, presidente do MUD, que é uma organização abolicionista que chama-se Movimento Humanos Direitos. Aí, houve um casamento total de propósitos. E ela se empolgou, ela já tinha conhecimento da dona pureza, ela conhecia a personagem, não pessoalmente, mais de notícias. E deu-se, assim, um grande casamento. Outra coisa que eu considero relevante e, para mim, é uma coisa muito importante, é que o filme tem diversas tonalidades de pele. São atores do norte, são atores do centro-oeste brasileiro, são atores do sudeste até do sul. Então, eu peguei uma gama grande de um elenco brasileiro com muita brasilidade e isso, para mim, foi muito importante e é muito importante. O filme era para ter sido lançado no primeiro semestre de 2020 aqui no Brasil. Com a pandemia, tudo foi adiado. Então, a gente não sabe quando o filme vai ser lançado, porque as salas de cinema ainda permanecem fechadas no Brasil. Eu aproveitei esse gap e comecei a fazer projeções para pessoas, assim, humanistas, vamos dizer, e pessoas ligadas à causa e também pessoas que são professores, têm outros advogados, enfim, diferentes funções na sociedade e que não são propriamente ligadas à causa abolicionista. E, assim, eu mostrei para umas 200 pessoas e suas famílias. O resultado, o feedback foi muito forte. As pessoas realmente ficaram muito tocadas, muito emocionadas, algumas profundamente emocionadas e pela história, pela história dessa mulher, pela interpretação da Dira, pelo conhecimento de uma realidade que as pessoas desconheciam. então, quem está conseguindo ver o filme tem dado um feedback realmente fabuloso. A gente quer muito que o filme seja amplamente conhecido da sociedade brasileira, que, de um modo geral, os brasileiros não têm conhecimento da existência de escravidão contemporânea no nosso país. Como diz no final do filme, na cartela, nesse momento existem aproximadamente 369 mil pessoas escravizadas no Brasil. Então, é um mal maior no nosso país, é uma barbárie isso. E o despertar da sociedade brasileira para esse fato é uma coisa relevante. E isso aí, os parceiros abolicionistas têm claro conhecimento disso. e estão me ajudando muito nessa divulgação. Então, tenho feito alguns debates online também, muito legais, e o filme tem participado de festivais também no Brasil. Essa semana, nós ganhamos um prêmio de melhor filme do júri popular de um festival do Mercosul, que abrange os filmes do mercado da América do Sul, que envolve Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, não são todos os países da América do Sul. E o fato de termos ganhando esse prêmio de melhor filme júri popular, para nós foi muito significativo, todos nós estamos muito satisfeitos com esse resultado, e eu espero muito que a plateia alemã aprecie o filme. Sempre é um grande desafio fazer, para nós brasileiros, cinestras brasileiras, fazer um filme nosso chegar no mercado europeu. Alguns amigos conseguiram isso em países como a Alemanha, França, principalmente, às vezes Itália, às vezes Portugal, mas dificilmente a gente atinge um fenômeno. Pouquíssimos filmes atingiram o mercado europeu de uma maneira mais potente. Eu sempre busco nos meus filmes fazer algo universal, que seja compreensível e que possa atingir desde a pessoa simples e letrada ao PHD, a pessoa que estuda aquilo, o assunto que eu estou tratando. Então, eu busco essa universalidade e uma universalidade também de poder me comunicar com outros povos e culturas. empresas. Então, eu acho que a minha esperança é poder fazer coproduções com a Europa. Eu acho que esse seria o melhor caminho de atingir o mercado europeu. Até hoje, eu nunca fiz, mas já tenho tentado. Então, quem sabe, pureza abra as portas para que isso aconteça. e aí o